Bolas, círculos, poás são intervenções gráficas e formas que deixam as peças muito mais interessantes. Eu sou Flávia Pircher, ceramista, e hoje eu vou te mostrar várias maneiras de fazer círculos e esmaltá-los nas suas peças. Quero te desejar as boas-vindas ao canal. Esmaltando, pingando, fazendo a mão livre, círculos de várias maneiras, aros. É isso que eu quero te mostrar aqui. Fica comigo para fazer suas peças maravilhosas. Quais materiais você pode utilizar para esmaltar os círculos? Você precisa ter em mente que são esmaltes e corantes que não escorram, porque se ele escorrer você vai perder o formato do círculo. Então são aqueles tipos de esmaltes que a hora que você passa na peça, esteja lá na posição horizontal ou vertical, ela, o esmalte, vai ficar paradinho no lugar que você colocou sem escorrer. Vou te dar alguns exemplos aqui de esmaltes comerciais. Esses são esmaltes que você pode utilizar. O Stroke Coat, seja da linha importada ou da Rize. Você pode utilizar esmaltes sólidos, por exemplo, o PG da Prez Spalut. Esmaltes sólidos também produzidos pela Gaia. Tem aqui a minha amostra, mas o símbolo da Gaia está aqui atrás. Você pode utilizar engobes. Aqui tem Under Glaze, que é um tipo de engobe, da Meiko, mas existem outras marcas no mercado também. Você pode utilizar também corantes, sejam corantes importados ou corantes nacionais, que são excelentes, como esse da Frise Spaluto, que tem uma cor um pouco mais clara, e os da Casa do Ceramista, que tem cores bem intensas, lindas. Você percebe que todas essas cores aqui são cores sólidas, chapadas. Excepcionalmente, você também pode utilizar esmaltes de efeito, que são esses esmaltes assim, que onde eles acumulam mais, eles ficam com uma cor, onde eles acumulam menos, eles ficam com outra cor, que são efeitos de borda, ou aqueles que abrem reações. Mas na hora que for utilizar esse esmalte, eu vou chamar a atenção para ele, tá bom? Conforme eu for explicando os tipos de círculos que nós vamos esmaltar, eu vou te mostrando também quais materiais nós vamos utilizar para fazer esse formato. Como toda e qualquer peça de cerâmica, nós vamos começar limpando bem a sua peça com uma esponja úmida, garantindo que a sua mão não esteja cheia de creme, porque gordura e poeira são elementos que repelem o esmalte e dão defeito na esmaltação. O primeiro material que eu vou utilizar para fazer os círculos são espumas cortadas em círculos. Essa daqui eu ganhei de doação de uma empresa que faz revestimento acústico para automóvel. E essas aqui você pode comprar em lojas de materiais de artesanato, em diferentes tamanhos. Para fazer essa esmaltação, eu posso usar qualquer um dos esmaltes ou corantes, inclusive esse que eu comentei que é reativo. Por quê? O que você tem que ter em mente é, para o esmalte reativo abrir a reação e a cor, você precisa passar várias camadas dele. Então, utilizando esse tipo de material fica fácil, porque a gente consegue, com a espuma, colocar várias camadas do mesmo esmalte, uma sobre a outra, para ter quantidade de material suficiente para abrir essa reação. Você só precisa ficar esperto. Onde você está colocando esse esmalte, para repetir a camada em cima do mesmo local. Vou começar pelo esmalte reativo, porque eu faço a primeira camada, e enquanto ela vai secando, eu vou fazendo as outras partes. Na sequência, eu vou usar um esmalte sólido, para fazer umas bolinhas menores. A terceira forma, é você utilizar máscaras. Aqui eu vou utilizar uma máscara de acetato. Eu gosto de usar também a esponja, porque o pincel, quando a gente passa assim, ele pode dar um vazamento da imagem, e passar por baixo, entre a máscara e o prato, a peça de cerâmica, e deixar borrado. Então, eu prefiro fazer com a esponjinha. De modo que eu vou esbatendo, assim, para deixar as bolinhas, os poás. Uma curiosidade sobre essa máscara de acetato. Isso aqui você pode comprar em uma loja de produtos para artesanato, mas também, vocês lembram aquelas radiografias antigas? Às vezes a gente tem guardado. Você coloca ela em uma água com candida, que boa, sanita, depende da região tem um nome diferente. O fato é que é a base de cloro, e toda aquela impressão da radiografia sai, que é o nitrato de prata, e você fica com o acetato limpinho assim, e você pode recortar com estilete, com uma tesoura, com cuidado, e você tem a sua própria máscara. Essas máscaras também podem ser feitas de vinil, de contact, de papel grosso. Você pode, inclusive, usar aquelas impressoras cortadoras, tipo silhuete, escancante, para fazer esses padrões, você coloca ali, e ela já sai recortadinha para fazer a sua máscara. Você pode também fazer os seus círculos com pelas de silkscreen. Você percebeu que a tela aqui, ela está sobrepondo a outro círculo que eu já tinha feito, porque eu garanti que ele estivesse já seco, e já que ele está seco, eu vou dar uma segunda camada. Para esse esmalte, eu vou dar no total três camadas, que é a orientação do fabricante. Sempre, quando você usar esmalte de efeito, siga a instrução do fabricante, para que esse esmalte tenha o efeito que você quer. Você pode também fazer pequenos poás e bolinhas com um pinta-bolinha. Ele vem com diferentes tamanhos de ponteira, para você ter diferentes tamanhos de bolinha, para dar este efeito aqui, ou estes aqui, bolinhas maiores e bolinhas menores. Mais nada que o bumbum de um pincel de diferentes tamanhos não resolva. Você pode fazer aleatoriamente, ou também seguir um determinado padrão. Vamos dizer que eu queira seguir um padrão aqui de bolinhas. Eu vou utilizar um lápis desse tipo Bic Evolution, porque ele não tem gordura, ele não vai repelir o esmalte. Conforme eu já comentei no começo do vídeo, a gordura e a poeira, elas repelem o esmalte. A gordura da grafite também repele. É por isso que a gente usa lápis gorduroso para fazer a corda seca. Se você tem curiosidade de saber, assiste o meu vídeo que eu te ensino como. Aqui nós não queremos que tenha gordura. Então eu vou utilizar esse lápis Bic Evolution. Para desenhar aqui com o lápis, vai desaparecer, vai sumir. Eu vou fazer aqui um quadriculado. Subindo em cima desse aqui, que já está pronto. E os pontos de intersecção serão os pontos onde eu farei as bolinhas. Eventualmente, se eu quiser, eu posso colocar no meio também. Podemos utilizar o recurso da esmaltação com pincel. Seja pincel redondo ou achatado, procure usar pincéis de cerdas macias e bem cheios assim, para carregar bastante matéria de esmalte. Eu vou utilizar também essas guias de MDF mesmo, para marcar os círculos para eu poder esmaltar. E aí E aí E aí E assim, com o pincel, eu fiz o círculo exatamente como aqui, com possibilidades de degradê. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esses aros aqui. Há duas maneiras. A primeira delas, eu vou utilizar uma espuma cortada em círculo, de uma maneira bem simples, com o esmalte ou corante numa superfície reta, como um azulejo já esmaltado. Eu vou colocar somente a extremidade da espuma em contato com o material colorido. E aí, eu venho aqui. E aí, eu venho aqui. E carinho. Essas falhas aqui, você pode ver que são essas aqui. Assim. Agora, se eu quiser um aro mais marcado que esse, bem nítido, eu vou utilizar um EVA, um pouquinho mais grosso. Esse aqui tem 4 milímetros. E com o auxílio desses marcadores, eu vou fazer o aro no tamanho que eu quero. Esses aros que você recortou, você pode usar diretamente na argila. Ou, se você preferir, você pode colar em uma base de madeira, uma base de cerâmica ou um verso de um carimbo. Você pode, por exemplo, fazer esse outro tipo de intervenção, em que, em cima do círculo, você, com uma bisnaga, faz linhas do seu gosto. Dentro da bisnaga, você pode colocar qualquer um dos materiais que eu expliquei agora. As linhas podem ser mais grossas ou mais finas, dependendo da ponteira que você coloca na bisnaga. Você também pode comprar uma bisnaga pronta, vendida pela marca Meiko, que chama Designer Liner. Bom, assim você está com um repertório bem amplo de maneiras diferentes e inusitadas de fazer os seus círculos na cerâmica. Esse prato aqui, eu coloquei todas as possibilidades que eu estou te mostrando aqui, mas que não inibe outras formas. E se você tiver alguma outra maneira, compartilha comigo. Marca aqui nos comentários ou, então, posta no Instagram e me marca lá. Compartilha esse vídeo com quem você curtiu. Lembra de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você ser avisado quando eu postar, publicar os vídeos. Esse prato aqui, para ser utilizado com comida, ele precisa de uma camada de esmalte transparente e incolor para aparecer o que está embaixo. Esse esmalte transparente e incolor não pode ser um esmalte que se move muito mole, porque senão ele vai borrar os desenhos dos círculos. Mas essa necessidade é só em função do fato de eu querer colocar alimentos. Se fosse um decorativo, não teria necessidade dessa camada de esmalte transparente e incolor, porque todos os materiais que eu indiquei aqui para vocês, eles já vão ficar aderidos depois da queima. Porque eles já têm esmaltes que vão fundir e vão ficar grudados aqui. A temperatura de queima, quem vai determinar é o tipo de material que você vai usar, o tipo de engobe, de esmalte ou de corante e também o tipo de argila. Então, veja com o produtor ali na embalagem qual é a temperatura de queima. Para esmaltar esse prato, eu vou aguardar 24 horas, para não ter perigo nenhum de borrar a imagem. E prestando bem atenção que cada tipo de aplicação vai dar um resultado estético-visual diferente. E aí é bom para você testar e ver qual é o tipo de material que você mais curte para fazer o seu círculo. Desde uma semana colorida, cheia de círculos, formas geométricas, muita criatividade no seu trabalho em cerâmica. Obrigada por assistir. Obrigada por assistir.